Eu estava a ver que nunca mais acabava-me. E ainda não acabou. Podem ajudar-me a minha ação. Só podes estar a brincar. Ai, não está não. Aqui em casa há muita coisa para fazer. E um par de mãos extra nunca é demais. Estou a ouvir vozes. Não estou a ouvir vozes? Eu também estou a ouvir vozes. Você esqueceu-se de quem é empregada aqui. Olha, e você esqueceu-se que eu não vejo um ordenado há anos? Mas, Ana Luísa, você não devia estar naquele seu emprego de permente. Eu fui despedida. Até que enfim. Não tem graça, Diana. Não, desculpe, mas tem malaias de graça. Livramos-nos desse trauma. Era uma vergonha. Ai, que vergonha, que vergonha, que vergonha. Vocês... Vocês são inacreditáveis. Era o meu trabalho que pagava a minha faculdade. E agora? E agora? Como é que vai ser? E nem pense... Nem pense que eu vou utilizar o dinheiro dos miúdos. Eu posso tentar poupar algum. Basta trocar as latas de atum por latas de sardinha. Ah, não nem pense. Atum ainda tem algum status. Agora, sardinha. A comida pobre. Que é o que nós somos. Mentaliza-se disso, ó princesa. Você devia desistir da faculdade, sabe? Senão a leva a lado nenhum. É. Pois eu não quero ser burra como você. Mamã. Não precisa de ofender a sua irmã, Ana Luísa. Eu tomei uma decisão. Ai. Já sei. Conheceu um shake na internet e vai viver para o Dubai. A dona Narcisa precisa de uma ajudante na engomadoria. Eu vou-me candidatar. Ai, Ana Luísa. Ai, Ana. Vossa, quem quer me matar? Ai. Porcunha. A vila para toda a gente. Agora é que vão ser elas. Ai, mãe. Sim, mãe. Aqui na vila. Estou a hiperventilar.